Hoje deu sol, está ventando Aí olha só o vento, um monte de folha no chão A cor daquelas árvores lá que legal Aqui é a entrada do prédio Ali é o início do bloco Caminhãozinho limpando a calçada A galera me olhando e filmando Agora dá pra dizer que é bem o outono mesmo Um monte de folha Um monte de baguinha no chão Olha o gramado Aqui é uma entrada Pra onde eu venho, pra aquela ruazinha lá E aqui é onde vai pro meu quarto Pro bloco onde eu subo Aqui é a entrada E aí se montar aquela florzinha é meu quarto Ventania, ventania Jardim aqui Ali atrás tem um pé de maçã Tem dois ali Tchau 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 Tchau